E aí pessoal fazendo a mudança dá uma olhada ali que vai tentar puxar a Dodge Ram ali ó E aí o mundão olha a cavalada lembra buraco caminhãozinho meu baú rapaz E aí A CIDADE NO BRASIL A Wooo Vam ver Eu to Viu mano a bichona hay TV A雨 TREN TURN Aeee Aí, é cabaneque, filho! Aô! Aí tem força, meu amigo, doi, Ana! Ó, meu amigo, obrigado, hein!